Que cabelo lindo, hein, meu amor? Você amou, meu amor? Amei, ficou lindo seu cabelo, viu? Tiago arrebentou do seu cabelo. Ontem saiu uma frase aí no Instagram que eu tava... que eu falei que ela era lagosta, que eu ia comer ela. Aquilo é mentira. Aquilo é mentira, gente. Ela não foi eu postei, não. Aquilo é tudo mentira. Os programas de fofoca, eu só fiquei... Sem contar que eu não tô comendo porra nenhuma, né? Bem mais ou menos. Você é a minha lagosta no caso, né? E assim, ó... Aquilo lá não foi eu que escrevi, tá? Pode me crucificar à vontade, mas o que eu posso fazer? Que alguém fez montagem. Eu sou carinhoso. Mas eu vou usar aquela frase, não é ruim, não. Não, meu amor. Foi eu que escrevi sim, meu amor. Não quero mais. Fala sério. Vem aqui, meu amor. Deixa a franja retagada. É que eu não tô acostumada, hein, Filipe? Não tô longe. O povo vai começar a me criticar, porque eu tô falando. É mesmo? Toma cuidado. É foda. Posso falar, mas porra, carinho. E eles não sabem que ele te regaça no murro, né, meu amor? Eu tô... Ó, vocês não sabem o que é que ele faz comigo na pancada. Me arrependo. Ó, ó, isso aí, ó. Isso aí, ó. Aí, ó, isso aí machuca. Isso machuca. Isso é foda. Aí, ó, isso machuca. Lucita. Não, programa de fofoca não dá, não. Tudo que eu faço agora, eles vão lá e ficam fofocaiados dos infernos. Fala mal, adoidado. Fala com a mulher, puta, que eu sou ladrão. Que eu sou uma quereixeira, que eu sou puta. Quereixeira, você é mesmo. O quê? Interesseirinha. Ela é interesseira, interesseira. Aí, ó, entendeu? Põe lá. Interesseira? É. No quê, então, sou? Depois eu te conto. Só tem interesse em uma coisa. Para, menino. Respeita. Respeita a polícia. Respeita a polícia. Ah, não, você tá com a camiseta do Bolsonaro. Ah, não. Eu só penso em Bolsonaro. Não, não, não. Até... Ah, não. Agora, sério, gente, ó. Aquilo lá não tem... Aquilo lá foi uma piada de mau gosto que eu fiz, mas vou continuar fazendo, porque eu faço, foda-se. Os programas de fofoca vão ter que falar de mim todo dia, porque eu faço mesmo. Falo mesmo, vou zoar mesmo, quem quiser que se lasque. Eu, eu xingo, falo palavrão. Todo mundo que me ama, que gosta de mim, sabe que eu falo muito palavrão, que eu zoo muito, que eu... tipo assim, puta que pariu, vai tomar no cu, vai pro inferno, caralho, isso tudo sai toda hora da minha boca. Não adianta. Isso não é... Não é porque eu sou machista, porque eu sou doido, porque eu sou retardado, é porque é meu jeito. É, mamãe. É. Porque eu sou apaixonadinha com o meu cabelinho. Olha o cabelinho, parece a da crininha da éguinha. Olha o cabelinho dela, olha que coisa mais linda, olha. Aí eu fico aqui, ó, cuidando. Vocês não sabem, ó. Ela fica aqui dengos e dengos e dengos, de madrugada, deitada aqui, eu fazendo. Aí ela dorme, eu fico a noite inteira com o cabelo. Sabe quando a pessoa deita aqui numa posição e dorme, e você tem que ficar na posição desconfortável pra caralho, pra não acordar a pessoa? Isso acontece comigo. Verdade. Isso acontece, ó. Ninguém fala dos amores que eu dou pra elas. Desde o primeiro dia que eu conheço a Vitória, eu sempre, ela sempre soube que eu falo assim. Todas as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou assim. Né? Calma, ninguém. Lá na igreja, né? Às vezes eu vou conversar com o pastor. Quando eu, a vez eu tô conversando com o pastor, quando eu tô falando com o pastor, eu já soltei três puta que pariu, caralho. Putz grila, buceta, porra. Você fala, nossa, isso não é maldade nem sacanagem, é um jeito. Entendeu, gente? É o meu jeito. Entendeu? É tudo muito mimimi, entendeu? E eu sou assim. Eu sou assim, né, meu amor? É. Você é meu amor, minha vida, meu chandó, meu dengo. Né? É, meu titinho. Você é feia, mas eu amo você. Minha vida, meu amor. É feinha, é carinha, é feinha. Pensa, parece aquela Anabelle do filme, olha. Aquela boneca. Mas vocês veem a mãe dela. A mãe dela... Para, meu amor, não pode falar da sua, senão ela vai ver. Você vê a mãe dela, vocês caem pra trás. A mãe é a mais feia do universo. Se vocês quiserem conhecer a mãe da Vitória, vocês podem seguir ela no Instagram. E como é o Instagram? Luzia Tavares. Luzia Tavares. Mas se vocês quiserem ver ela participando de algum filme, assiste a Freira. Filme novo aí, ela é a Freira. Ah, tem o documentário da mãe do Eduardo. A mãe da Vitória, ela... Não existe ninguém mais feio no mundo que a mãe dela. A mãe dela tá entre as pessoas mais feias que eu já vi na minha vida. E agora é a estourada, né? Filme, ela tá quase todo de terror aí que existe no mundo. Amanhã vai sair lá nos... Sai de fofoca, Eduardo fala que a sogra dele é... Tá entre as mães mais feias do mundo. Aí vocês vão estar falando a verdade. Aí é o meu que eu tô falando. Se vocês verem, vocês vão boboargar. Para, meu amor. Meu amor, não tem condição. A sua mãe... Bruxa Brogreira. Bruxa Brogreira. Segue aí, Luzia Tavares. A mãe da Vitória caiu do céu, gente. Para! Ela vai estar aqui amanhã, você vai ver. Eu tô brincando. Ela caiu... Vou tocar tudo pra ela. Ela caiu do céu. A vassoura acabou com as outras. É que ela ama o que você fala dela. Mesmo que você chama ela de múmia, ela adora. Ela é muito idiota. Mô, chamar sua mãe de múmia... Ela adora. É um elogio, meu amor. Por isso que ela gosta. Porque não existe múmia mais feia daquele jeito, não. Você sabe que esse documentário... Você sabe de quem... Mas pra falar a verdade, eu acho que a mãe da Vitória morreu. Lá naquele museu, lá no Rio de Janeiro. Para, vovô! Eles acharam... Naquele museu, acharam uns cadáveres lá de... Vocês já viram aquele documentário lá que fala sobre a múmia? Então assiste. Vocês vão... Meu medo é dessa velha morrer. Nossa senhora, meu Deus. Aquilo deve ser uma assombração muito. Porque aquilo vive, é feio. Imagina aquele mirador... Amanhã ela vai estar aqui. Eu quero só ver você falar tudo na frente dela. Tô brincando, Luzia. Essa língua. É, eu sou tão machista, ó. Olha o tanto de mulher aí, ó. As mulheres ficam tudo me babando, ó. São papais, mãe. Papais de todo mundo. Seu... Papais, mãe. É que cuida de todo mundo. Beijo pra vocês. Amo vocês. Tira a mão da boca, múmã. Tem coliformes. Não, múmã. Tira a mão da boca no meu cabelo. Te amo. Eu te amo. Eu te amo.